Olá, eu sou o Lucas Carrano, comentarista convidado do Victorious 4. O Victorious Fighting Entertainment é um evento inovador com foco no meio digital e produção de conteúdo exclusivo. Você acompanha o Victorious 4 no YouTube com transmissão via câmeras de cinema 8K ao vivo e de graça no dia 27 de maio e a gente se encontra lá.